É meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Palmeirense Falar E desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo dá um like e compartilha Peça para quem você compartilhar também se inscrever daquele like e compartilhar Comentar também é interessante E caso queira ajudar o canal tem o Pix aí na tela ou também na descrição do vídeo Valeu demais no YouTube também que você clica lá e tem várias opções para ajudar Que é aquele coração com cifrão, deixo a foto do lado para você identificar lá no seu YouTube, beleza? E desde já agradecendo a todos que me ajudam aí, que estão me ajudando, valeu Então rapaziada Foi bom o resultado para o Palmeiras né cara Flamengo 1, Ceará 1, inesperado realmente Eu esperava uma goleada do Flamengo no Ceará Pelo momento que o Flamengo está vindo e pelo momento que o Ceará está vindo também né Lembrando que o Flamengo é o segundo colocado Estava na caça do Palmeiras Sete pontos atrás O Palmeiras empatou o seu jogo contra o Bragantino Deu uma tropeçada lá O Abel Ferreira colocou Seu time reserva Que é muito ruim o time reserva do Palmeiras Diz de passagem, eu fiz vídeo aqui metendo a boca Tem gente que comentou que deve ser palmeirense O time me xingou um monte Caramba, eu sou torcedor Quando com o meu time eu sou inteligente pra caralho Nossa, com o meu Palmeiras eu xingo Na hora que eu estou torcendo eu falo besteira Falo merda Xingo o juiz, xingo o jogador Xingo a torcida do outro time Na hora do jogo Depois que passa, calma E fico de boa É assim, normal A gente é torcedor também Aí não quando você está assistindo um jogo que nem hoje Flamengo e Ceará É óbvio que eu estava torcendo hoje pra dar um empate Pro Flamengo perder Mesmo achando isso quase impossível O quase impossível aconteceu que foi um empate O empate ficou de bom tamanho Porque segura o Flamengo O Palmeiras mantém a distância ali Pode diminuir a distância Se o Inter vencer Ou o Corinthians vencer hoje Um jogo que falta É mau jogo que a gente vai lá Secar pra dar um empatezinho Esse tem que dar um empate mesmo Assim, com todo respeito Baita do time do Flamengo Futebolzaço do Flamengo Hoje não conseguiu superar o Ceará Embora o Flamengo jogou muito melhor É óbvio No primeiro tempo foi meio moroso Estranhei no primeiro tempo Deu sono Na verdade é no primeiro tempo deu sono Mas no segundo tempo Quando tomou o gol ali Naquele contra-ataque Aqueles caras são rápidos O Ceará Agora o Flamengo volta Modificado pro segundo tempo Como voltou Pedro Vidal Mudou o time E o time conseguiu um gol Logo no começo Do primeiro tempo ali Com cabeça de Gabigol Ele que marcou O seu É o mais jovem Artilheiro Da edição dos brasileiros Superou o Roberto Dinamite Então parabéns pro Gabigol Embora ele não tenha feito Muito gol ultimamente Hoje ele fez o gol Que tava faltando Pra ele bater esse recorde Então muito bom aí O ataque do Flamengo Que foi pra cima Só que aí o Ceará Que coisa né Um time que parece Que você não dá nada Eles ganharam do Palmeiras No Alias Ganharam do Palmeiras Ganharam bonito De 3 a 2 Foi um jogo foda Aquele do Palmeiras E só que hoje Contra o Flamengo Também cara Pra que eles vão cozinhando Né cara Vai né Contra-ataquezinha ali Não é um time que bate muito Não achei que o Flamengo É um time que bateu tanto Teve várias faltas sim O jogador deles lá Foi expulso Mas o Jô né Que é isso Que fez o gol Foi expulso por reclamação Né Porque o Vidal Teria dado O Vidal fez a falta Fez a falta mesmo Com a mão né Botou o cotovelo na bola Pra segurar a bola Pra não dar contra-ataque E o juiz devia ter dado O cartão amarelo Pro Vidal ali Mas o Jô Não deu Aí o juiz não deu nada O Jô ficou irritado Já saiu xingando o juiz O juiz já expulsou ele E falei Puta agora vai abrir né Agora é goleada E não aconteceu a goleada Que coisa né Que coisa Tem dia que a coisa não encaixa Deve ser horário né Domingo às 11 horas da manhã O cara tá acordando ainda Eu mesmo tava acordando ainda Pra assistir esse jogo Em domingão né Que eu digo que geralmente Eu fico de molho No domingo cara Eu não sou daquele Que sai pra festa No domingo Que sai Sabe Não Não vou Claro Se eu tivesse um jogo Tipo Se tivesse em São Paulo Se tivesse um jogo Do Palmeiras À 11 horas da manhã Eu iria Com certeza Mas onde eu tô aqui Eu fico de boa Enquanto eu tô em casa Fico quietinho Ah Porque aí no outro dia Tem que trabalhar Então eu quero descansar Eu gosto de fazer as coisas No sábado né Se bem que aqui Não tem feito nem sábado Nem domingo É isso cara Então o Flamengo Apertou bastante No segundo tempo Cara E aí o Gabigol Foi expulso no final ainda Né E eu já tinha Quando eu tava fazendo o react Eu falei O Gabigol vai ser expulso Ele já tinha levado amarelo E tava muito nervoso Ele não gosta de perder Ele quer ganhar né E sim É foda né O cara às vezes perde Sobe o sangue É que nem o torcedor Quando tá assistindo o jogo Do outro time Do seu time na verdade Você sobe o sangue Fica nervoso Você fala um monte de besteira É normal Só que o jogador de futebol Tem que aprender a se controlar Porque ele prejudica o time Mas não foi o caso do Gabigol Porque já tava no final do jogo Já também Aí depois cortou a transmissão Quem tava assistindo Pelo Premiere Pra TV Cortou a transmissão Não teve mais nada E sei que o jogo terminou Um a um aí Pro Palmeiras Foi maravilhoso né cara Que deu um tropeço desse O Flamengo tropeçar Do jeito que o Flamengo Vinha Atropelando todo mundo Nossa senhora Foi bom demais pro Verdão Com este resultado O Palmeiras Mantém aí com 51 pontos Sete pontos na frente do Flamengo Muito bom Só que hoje Se o Corinthians Ou se o Atlético Ou se o Internacional Venceu o jogo Que um vai jogar contra o outro Por isso que eu vou torcer Por ele um empate Eles vão pra seis pontos Diferenças Um dos dois Mas mesmo assim Ainda é uma ótima diferença Pior seria Se o Flamengo tivesse ganhado o jogo Aí ficava de cinco Então ainda tem uma gordura O Palmeiras aí Espero que tenha valido a pena Esse time reserva ruim Do Palmeiras ali Contra o Bargantino E passar pra final da Libertadores Pra enfrentar o Flamengo Outra jogaça Puta que pariu Quanta emoção Eu vou falar a verdade Mesmo sabendo que o Palmeiras Acho que o Palmeiras deste ano Não ganha no Flamengo Mais esperança que eu tenho Sou palmeirense Conheço o Palmeiras Sei que futebol é foda Por exemplo O Ceará hoje Empatou com o Flamengo Por mais sabendo isso A intensa esperança É foda Foda É muito superior o elenco do Flamengo Olha o cara que entrar em campo hoje E na hora que entrou em campo Eu tenho um bom detalhe Na hora que eu vi lá O Eric Pulgar E o Varela Sabe quando veio aquele negócio E putz Será que esses caras vão jogar tão bem Será que o time vai estar tão entrosado E realmente não foi bem no primeiro tempo Não exatamente esses jogadores Mas o time Não estava bem encaixado Marinho coitado Marinho cara Não está encaixando O que está acontecendo Marinho acho que Ele tem que ser protagonista Em outro time Pega um time cheio de estrelas Contra esse aí Parece que ele não está Não adianta Não sobressai Antes ele era acostumado A ser o cara do time Hoje tem um monte de cara do time O cara do time hoje é quem? Gabigol Everton Ribeira Racaeta Pedro Esses são os caras do time Davi Luiz na zaga Está jogando muito Felipe Luiz lateral Embora está veinha É bom para caralho O cara é uma classe para jogar Não perde uma bola Não pode ser na corrida Mas ele Mano a mano Ali Ele não perde O cara é foda Ele não erra passe Bom de bola Esse Felipe Luiz Sou fã dele Fiquei fã desse cara Fiquei fã mesmo Eu não era Mas fiquei Depois de ver ele jogar no Flamengo Então assim Flamengo hoje Então ficou aí Manteve essa diferença Entrou com o time Reserva Como eu falei Santos Varela Davi Luiz Léo Pereira E Ayrton Luca Diego Ribas Pulgar Vitor Hugo Marinho Gabriel Gabigol E o Cebolinha O time do Ceará Os heróis do Ceará Na minha opinião Quatro cartões amarelos aqui João Ricardo Bruno Pacheco Lacerda Messias Nino Paraíba Richard Richardson Mendoza Corre pra caramba Perigoso pra caramba Vinícius Lima E Jô O Vina Esse Vinícius Vina É bom de bola Esse cara Esse cara Servir é bem no Palmeiras É um cara Tipo assim Ele é de É um cara Que tem que regular Eu gosto de ver ele jogar Toda vez que eu vejo ele jogar Ele joga bem E esse Mendoza também É um baita bom cara Se o Palmeiras Vem começar a procurar um jogador Poderia ser Uma reserva de luxo No Palmeiras Hoje De repente Poderia até jogar Não sei Dependendo do esquema Do Abel Porque o Palmeiras Não é time de estrela Nunca vai ser Mas cara São bons jogadores Então O Flamengo Hoje sofreu Com essa Tática do Lúcio Gonzales Que é o ex-atletico Paranaense É um dos argentinos Que mais ganhou luxo Título na carreira Não é qualquer um não Chute Vamos lá Na estatística 15 chutes A gol 15 finalizações Do Flamengo Contra 6 do Ceará Até que finalizou bem O Ceará 2 cartões amarelos Do Flamengo E 6 do Ceará 1 cartão vermelho Para cada um Gabigol inclusive 12 escanteios Para o Flamengo E 7 do Ceará Esses são os números do jogo 1 a 1 Palmeiras agradece Palmeiras Por íntegro Todo mundo agradece Então o Flamengo Perdeu a chance De encostar um pouco mais Só que a gente Lembra Se você ver a sequência Agora de setembro O Palmeiras Vai estar bem complicado A sequência Do Flamengo É bem mais leve Então pode ser que Se aproxime mais Ou vai saber Como assim Como um empatou Com o Ceará Pode empatar de novo Com outro Pode acontecer de perder Futebol é foda Futebol é foda Mas é isso galera No mais Tudo tranquilo Vida que segue Tem Libertadores Agora Vai Verdão Flamengo está tranquilo Mas o Palmeiras Tem que ir para cima Valeu Até mais